Como prevenir a disfunção erétil? Conheça a solução. A melhor maneira de prevenir a disfunção erétil é fazer a escolha de estilo de vida saudável e gerenciar as condições de saúde existentes, como por exemplo, trabalhar com seu médico para controlar a diabetes, doença cardíaca e outras condições de saúde crônica. Consulte o seu médico para exames regulares e testes médicos. Parar de fumar, limitar ou evitar o álcool e não usar drogas ilegais. Exercite regularmente. Tome medidas para reduzir o estresse. Obtenha ajuda para ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Prevenção da disfunção erétil. Disfunção erétil, o famoso DE, é um problema comum. A disfunção erétil ocasional afeta 30 milhões de homens no mundo a cada ano. E a homens adultos, mais jovens, muitas vezes é temporário. No entanto, a incidência aumenta com a idade. 4% dos homens acima de 50 anos e mais 17% em seus 60 anos de experiência têm uma total incapacidade de obter e manter a ereção. No entanto, a disfunção erétil não é uma consequência natural do envelhecimento. Não tem que arrumar sua vida sexual ou sua autoestima. Então, não deixe tudo isso arruinar a sua vida sexual e sua autoestima. A disfunção erétil pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo certos medicamentos, lesões, doenças crônicas e transtornos mentais. E até mesmo o uso de drogas. Embora nem todas as disfunções eréticas são inevitáveis, há coisas que você pode fazer para diminuir o risco. Levar um estilo de vida saudável. Saúde do corpo contribui para a saúde sexual. É importante manter artérias e nervos saudáveis para manter uma boa circulação e prevenir os danos mais tarde. Uma dieta pobre, falta de exercício, pode aumentar ainda a disfunção, bem como outras condições de saúde. Existem várias mudanças no estilo de vida que podem ajudar a permanecer saudável. Para reduzir o disco de disfunção erétil, siga as dicas. Perda peso. Faça exercício regularmente. Coma bem. Pare de fumar. Evite um excesso de álcool. Controlar sua doença crônica. Doenças crônicas são algumas das principais causas de doença do sistema circulatório e diabetes. E aumentam significativamente o risco de disfunção erétil em homens mais velhos. Portanto, é importante para o controle de doenças crônicas tomar todos os medicamentos para controle e levar um estilo de vida mais saudável. Isso pode ajudá-lo a manter ereções funcionais. Você tem que regular o açúcar no sangue. Tentar manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Gerenciar seu colesterol através da dieta e medicação, se necessário. Tomar medicamentos para doenças crônicas, se necessário. Além das doenças acima mencionadas, as condições, distúrbio das prótatas, da próstata, especificamente o câncer de próstata, muitas vezes causa um disfunção erétil, uma cirurgia para remover a próstata e tecidos circunstantes, chamado de prostetectomia radical. Muitas vezes pode danificar os nervos e tecidos perto do pênis, o que pode levar à disfunção erétil. No entanto, estudos têm revelado que ereções após a cirurgia podem ajudar a prevenir a disfunção no futuro. Estas ereções normalmente requerem injeção, bombas de vácuo e outro tipo de assistência. Isso também é chamado de reabilitação peniana. A reabilitação peniana parece melhorar a saúde do tecido peniano, melhora o fluxo sanguíneo e evita cicatriz. Uma pesquisa demonstrou que relações regulares, pelo menos uma vez por semana, reduzem o risco para desenvolvimento de disfunção erétil em homens com idade entre 55 a 75 anos. Não negligencie a saúde mental. Estresse mental e emocional pode também contribuir para a disfunção erétil. Em alguns casos, você pode até ser a causa subjacente de depressão e ansiedade. Isso porque interferir em sua capacidade de obter e manter uma ereção pode, por sua vez, criar estresse adicional. Se você teve problemas de depressão e ansiedade, que interfere em suas condições diárias, atividades, incluindo atividade sexual, converse com seu médico, a variedade de opções de tratamentos disponíveis. Comunicação é a chave. Não importa a causa da sua disfunção sexual. Comunicação aberta e honesta é crucial para a prevenção e tratamento. Disfunção erétil, sem dúvida, pode afetar a sua saúde sexual e relacionamento e cria uma quantidade significativa de estresse. No entanto, a falta de conversa com seu parceiro sobre o que está experimentando pode ajudar a aliviar o estresse e também pode ajudar a sua parceira a encontrar outras formas de intimidade, enquanto você está buscando o tratamento. Enquanto a disfunção erétil pode ser um assunto potencialmente embaraçoso ou desconfortável, ter uma discussão franca sobre os seus sintomas com o seu médico é o primeiro passo para encontrar o tratamento e a cura. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-33-21 Repetindo, 43-99-64-33-21 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música 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 E aí